Estamos diante desse belo pé de pau-brasil, desta feita, quem foi que plantou? Então eu vou encostar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu não posso subir aqui, eu tenho que evitar o máximo de ficar um tanto distante. Aqui está pau-brasil, plantado pelo governador Geraldo Alckmin, em homenagem ao dia do agricultor, em 28 de 7 de 2004. Então, aqui está o pau-brasil crescendo bonito, mais uma vez plantado no jardim do Palácio do Governo, do estado de São Paulo, aqui em São Paulo, capital. Ali nós temos um pequeno pássaro e aqui um pé de café para terminar a gravação.